Música Honestamente, eu não sei como eu não pensei em fazer esses cosplays antes aqui Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesta delícia de canal Hoje trazendo para vocês aqui mais um mod bem bacana do jogo Friday Night Funk, meus queridos e minhas queridas E hoje eu trago a participação da minha querida namorada Juliana aqui, até porque o mod tem bastante a ver com a questão de namorada, né não? Na verdade, eu acho que o mod teria mais a ver se eu tivesse te deixado cair naquela hora, sabe por quê? Porque esse é o mod da ex-namorada Pois é, aparentemente o nosso herói favorito aí, que é o Boyfriend, tem uma ex-namorada que por alguma merda de motivo tem 3 metros de altura Sendo que o moleque tem tipo meio metro, tá ligado? Eu nunca entendi isso e eu nunca vou entender, velho Inclusive, quantos anos você acha que o namorado tem? Fala aí pra nós 56 56? É explicado, por isso que o maluco só fala bebop, né? Tá caralho Tá gravando isso aí O nome dela é Ayana? Ayana Que nome bosta Pois é, aparentemente o nome dela é Ayana, tá? E ela E ela foi criada por um consagrado aí chamado Ratch Nonfetch, tá ligado? Adorei esse nome honestamente, parece aqueles nomes que o cara não tem mais o que colocar Bota no gerador de nome e foda-se, tá ligado? E ao que tudo indica, meus queridos e minhas queridas Ela tem uma música exclusiva aqui que vamos tocar neste exato momento, tá? E ela é um mod que substitui a mãe e diversas outras coisas também, tá ligado? E vamos ver se esse mod realmente é tão bom quando falam por aí Porque honestamente eu vejo esse mod em tudo quanto é canto, tá ligado? Por que será, né, que o pessoal gosta de esse mod? É, eu não faço a menor ideia Eu honestamente não faço a menor ideia, tá ligado? Lembrando que se você tá chegando agora nesse vídeo Não se esquece de deixar o like aí pra fortalecer o nosso trabalho, tá ligado? Até porque esse cosplay aqui, ó Os nossos cosplays são os cosplays mais fiéis aqui de Friday Night Funk De todo o universo e de todo o sistema solar, tá ligado? Então, já deixa essa força aí no nosso vídeo E se você não tá inscrito... Caralho! Porra! E se você não tá inscrito no canal, se inscreva aqui Que aqui a gente traz tudo mais um pouco sobre qualquer coisa Especialmente sobre Friday Night Funk Então você tá pronto pra ver o que essa ex-namorada tá preparado pra gente? Enfim, sem mais delocas, vamos partir direto pro que interessa Tô hypado, tô hypado Bom, temos aqui então a tela de título que já tá completamente refeita, tá ligado? Friday Night Funk featuring TX Ou seja, a ex-namorada, tá ligado? Olha, vou falar pra vocês, viu? Que ex, hein? Caralho! Como que um boyfriend que tem meio metro de altura consegue umas mulheres dessas, velho? Puta que pariu, velho Ah! É... Só um detalhe, tá? Eu vi um pouco da história a respeito dessa ex Parece que o pai da atual Contratou a ex Pra fuder com o namorado Esse pai gosta do gênero, viu? Vou falar pra vocês Esse pai aí É apoio total, velho Mas enfim Vamos começar então, porque eu tô bem hypado e bem curioso pra ver aqui essa parada E eu tô ligado que a namorada também é refeita aqui Nesse mod, tá ligado? A namorada... É... É... Bem refeita É... Bem refeita Enfim Vamos começar então aqui Eu vou entrar no Storm Mode, tá? Eu acredito que as mudanças sejam feitas diretamente aqui, tá ligado? E tá lá Semana 4 Vamos... Hard, né? Só lembrando, eu nunca terminei essa semana no Hard Então, sem mais delongas Eu tô achando desculpa já Não, não é desculpa É que eu não sou o melhor jogador de Friday Night Caralho É, a música já é modificada Já dá pra ouvir Mano, olha o cenário Olha o cenário no fundo Que bonito Parece uns bons de Borrão Extinta Ai, que voz bonita dela Boa! Parece um dos inimigos Parece? Parece o povo Caralho Tem umas minas dançando lá atrás também, tá ligado? Quem que... Quem que... Quem que são essas minas dançando lá atrás, velho? Elas parecem a mãe Elas parecem a personagem lá Acho que é do Steven Universo Steven Universo? Parece que é o personagem... Eu não lembro Eu não vejo Steven Universo Eu conheço, tipo, os personagens por cima Eu não sei, mas ela é bem... Ela lembra um pouquinho Ela é bem turbinada também, tá ligado? E dá pra ver na cara da namorada Que ela tá bem insatisfeita com a situação, tá ligado? Afinal de contas Não é toda namorada que vai aceitar você Do nada cantando em cima de um carro Com a sua ex, tá ligado? É Eu acho que não é muito legal, tá ligado? No caso, envolvendo carro e ex Eu penso em outro tipo de situação Pessoalmente no meu caso, tá ligado? É, eu também imagino Imagino eu atropelando ela Exato É isso que eu quis dizer Mas enfim Cara, a música é muito bonita Isso que é pior, ó Olha que fofa, velho É muito boa E a namorada nesse redesign Meu Deus do céu, hein? Namorada Pô, por que eles não fizeram dele também, tá ligado? Tipo, estranho, assim Seria foda Pior que tem um outro mod Que eu sei que eles deixaram o namorado mais velho Mas eu vou jogar em outro vídeo isso, tá ligado? Gostei dessa música Pra mim, esse é um outro mod Que eu vejo futuramente Talvez entrando na versão final Do Friday Night Funk Quando eventualmente lançar Tá muito da hora Olha a animação dela, velho Olha o cabelo voando, tá ligado? É bem feito tudo Tipo, porque até os furis mudaram É legal que eu continuo o anão, tá ligado? Sabe o que dizem sobre anãos, né? Vocês sabem, né? Sabe o que dizem sobre anãos, né? São pequenos É, é basicamente... Enfim Deixa pra lá, deixa pra lá Eu continuo sendo anão Que é o cheiro do começo Coisa pra lá Eu ia falar outra coisa Na minha cabeça veio uma coisa Na boca veio outra Você é gostosa pra caralho Vou tentar não errar Pra gente apreciar a música, tá ligado? Ah, acabou a música Caralho, a carinha dela No final chorando Tadinha da ex, né? Por que a namorada Não dá um chute nela, tá ligado? Pra resolver a situação, velho Essa música já é normal, tá ligado? Já é a música da mãe Essa é muito foda Tentar só comer assim, né? É muito foda É muito foda Eu acho isso muito foda Aliás Eu tinha uma ideia do que a gente pode fazer aqui Pra deixar as coisas ainda mais interessantes Vamos deixar isso um pouco mais Equivalente Se é que vocês me entendem Agora sim Agora o bagulho tá bom, véio Agora faz mais sentido nessa porra, véio Vamos lá, vamos ver se eu consigo Massacrar isso aqui Vamos ver Eu nunca passei dessa música no hard Se eu passar, essa vai ser a primeira vez É um bônus pra vocês aqui Essa música é do Demore Pior que até ela cantando Milf combina pra caralho Ah, sim Já pensou eles fazem uma versão dessa aí, véio Namorado ficou muito mais da hora assim Parece muito comigo, véio Só que não Só o cabelo que tá meio parecido, o bonezinho, tá ligado Vamos lá O Boyfriend tá parecendo aqueles caras que pedem cigarro na rua Augusto às 3 horas da manhã, tá ligado? É, parecendo aqueles meninos que tocam Caralho Parabéns 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 O criador do jogo Sinceramente, eu acho que assim ia ficar muito melhor É, fica a dica aí, tá ligado? Eu também Da hora, da hora pra caralho Olha É, eu definitivamente não consegui hoje, tá ligado? Eu preciso de mais treino Preciso de mais preparo psicológico Mas enfim Tá aí A semana da girlfriend, tá ligado? Da ex-girlfriend, né? Porque a girlfriend, ela tá puta Com a nossa cara Provavelmente vai virar ex depois também É a vida Pois é Definitivamente o namorado é um guri de sorte, viu? Porque olha Ex-namorada A namorada Tudo ó Te linda, tá ligado? Ó só Filezão O que que você achou do mod? Bonito Bonito? Bonito o mod ou bonita a ex-namorada? Dois É? Virou crush? Ai meu Deus Era pra você tá puta Era pra você ser a namorada puta É, bonita Ó, cuidado hein boyfriend Que vai te perder as duas namoradas, hein? Gostei pra caralho desse mod Achei muito bem feito Achei muito fofa a música E eu espero que eles lancem mais coisas a respeito disso E eu espero que isso seja incluído no jogo final, tá ligado? Eu tenho certeza que o criador vai pegar muitas coisas desse mod E colocar de fato Nas 60 semanas do jogo final Que ele prometeu colocar, tá ligado? Igual aconteceu com o The By The Rise aqui Tipo, os caras fizeram o mod E o criador colocou o mod Ah é? O jogo foi assim, ó Repetência Ah, caralho É o mod da Interbirth Tipo, o cara criou e... Mano, é estonco demais, tá ligado? Então fica a dica aí pro criador Tomara que coloque essa mina lá E realmente ela se encaixa bem na história E também nos personagens, tá ligado? Então, gostei pra caralho Meus parabéns aí Mais um mod fantástico pra cacete Mas e você aí? Também ficou apaixonado pela ex-namorada? Não deveria, meu consagrado A namorada, honestamente Ela também tá, ó De linda de linda, tá ligado? Mas de qualquer maneira A mod muito bem feita Achei foda Tô curioso pra saber o que vocês acharam também Então comenta aqui embaixo Na seção dos comentários O que vocês acharam da parada E aproveita também pra fazer o quê? Come miojo Às 3 da manhã Come miojo Às 3 da manhã Aqui no vídeo Pra apoiar o nosso trabalho Aí, tá ligado? Pra divulgar o que a gente faz aqui Que a gente traz tudo Mais um pouco sobre Friday Night Funk Aproveita pra se inscrever No canal também E eu esqueci Que eu ia falar Eu ia falar mais alguma coisa Mas eu esqueci Tô com muito sono Tô cansado Tá ligado? E a gente se vê No próximo vídeo Meus queridos e minhas queridas Então, ó Beijo pra vocês Falou Até mais Até mais E Tchau